Fala, galera! Sejam bem-vindos ao canal Sentimento Tricolor. Se você estiver chegando aqui pela primeira vez, muito prazer. Meu nome é André Luiz, sou um torcedor raiz, mais de 30 anos de arquibancada. Não sou jornalista, sou personal trainer. Tô com esse canal aqui pra dividir com vocês as minhas experiências, as minhas informações sobre o Fluminense. Então, se você não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o like no vídeo se você gostar. E vambora, galera! Vamos direto ao assunto, porque esse é um vídeo sobre um jogador que causa muita polêmica no Fluminense, né? Vocês já devem ter visto aqui na thumbnail. Provavelmente foi ela que te trouxe aqui. E você deve estar pensando assim. O que o André vai falar do Egídio? Pois é, galera. Eu sei que nós temos todos os motivos do mundo, principalmente depois da volta do futebol na pandemia, pra criticar o Egídio, né? Foi uma sequência de erros, e foi uma sequência de erros defensivos que ocasionaram gols dos adversários. Então tá razão. Egídio foi barrado, foi contratado o Danilo Barcelos. Nos primeiros jogos enganou a gente ali um pouquinho, mas depois ficou muito claro que é um jogador também do nível de médio pra ruim, né? Pra fraco. E que os próprios treinadores, o Odair e o Marcão, principalmente, que é o que tá no Fluminense agora, viu que o Danilo Barcelos não tinha condições nenhuma de continuar como titular do Fluminense. Eu me recordo muito bem daquela nossa derrota dolorida pro Corinthians, que dos cinco, quatro gols saíram pelo nosso lado esquerdo. Um jogador do Corinthians chamado Gustavo Mosquito destruiu o Danilo Barcelos, o Danilo muito mal na marcação. No jogo seguinte contra o Sport, o jogo que nós vencemos por 1x0, o Danilo Barcelos também tomou um vareio pela lateral esquerda ali, e não tinha condições nenhuma. Aí o Marcão decidiu arriscar e colocar o Egídio. Todos nós criticamos o Marcão, eu particularmente reclamei, apesar de achar que os dois laterais esquerdos do Fluminense são mais ou menos do mesmo nível, tá? Eu sempre brinco, né? Eu falo que se botar a mão no saco e tirar a pedrinha lá com o nome de um dos dois, tanto faz, porque são dois jogadores do nível médio pro ruim. Mas o Egídio, galera, ele surpreendeu, ele está surpreendendo, pelo menos a mim, vou responder por mim, não posso falar por vocês, tá? E eu trago números bem relevantes do Egídio vestindo a camisa do Fluminense nesses últimos jogos. Eu ainda vou falar mais. O Egídio, desde quando ele, toda vez que ele entra como titular, ele não perde a sete jogos. Com o Egídio em campo, o Fluminense não perde desde setembro. A nossa última derrota com o Egídio de titular foi a nossa eliminação pro Atlético-Reniense lá em setembro de 2020, alguns meses atrás. Depois que ele retomou a titularidade, o Fluminense não só não perdeu mais jogos, como também não levou mais gols. O Fluminense está a três jogos sem levar gols. E isso, claro, o treinamento, a recomposição defensiva melhorou muito. Mas eu considero também que o Egídio tem méritos nessa nossa evolução defensiva. A ida do Lucas Claro pro lado esquerdo da zaga, com a volta do Nino, também fortaleceu muito o sistema. O Calegari está jogando muito também. É mérito de todos, tá, galera? Mas o que eu queria que vocês entendessem é que o Egídio faz parte disso. E eu vou passar alguns números importantes aqui pra vocês. Já falei que o Egídio está invicto a sete jogos. Depois que ele entrou, o Fluminense não perdeu mais. Não sofreu gols, tá? São quatro vitórias nos últimos cinco jogos. O Egídio tem a maior média de desarmes da equipe do Fluminense. São três desarmes por jogo. Ele tem cinco assistências durante todo o campeonato. Além disso, tá? Tirando a parte defensiva, o Egídio bate muito bem na bola. Ele cruza muito bem, na minha opinião. Todo o cruzamento dele é perigoso. Não é à toa que ele tem duas assistências nos últimos três jogos. E tem cinco no total, só no campeonato brasileiro. Quatro jogos sem levar gols. E o Sofascora fez um levantamento. E eu já vou botar um mapa de calor aqui do Egídio na tela. Vamos fazer o seguinte. Eu vou jogar agora, galera. Fiquem atentos a essa imagem aqui. Olha o mapa de calor do Egídio. Ele preenche toda a lateral esquerda do Fluminense. De uma bandeirinha, né? Da linha de fundo do sistema defensivo, até a bandeirinha de escanteio da parte ofensiva, do campo adversário. O Egídio, ele preenche esse mapa de calor vermelho. É onde ele mais atua nos jogos. Ou seja, é um lateral que defende, mas também ataca muito bem. Não é à toa que ele tem cinco assistências no campeonato. Eu vou passar os números do Egídio aqui, que o Sofascora fez um levantamento. Dos últimos quatro jogos dele, depois que ele regressou à titularidade do Fluminense. Olhem os números do Egídio e vejam, galera, se não são números bacanas. O que eu queria deixar claro pra vocês é... Aqui no canal Sentimento Tricolor, vocês já devem estar acostumados com isso. Eu reclamo, eu taco pedra, entre aspas, né? A gente critica, mas quando tem que elogiar, a gente elogia. Eu cheguei a elogiar, em alguns jogos, o Igor Julião. Que ele tava fazendo partidas honestas, sem comprometer o sistema defensivo. Na época lá, eu falei, eu tenho que ser justo. E olha que eu sou um dos caras que mais critico o Igor Julião. Eu falo, inclusive, que ele nem jogador de futebol é. Mas quando o jogador tem que ser elogiado, eu elogio sem problema nenhum. Aqui não tem hater de jogador, de nada. Aqui a gente critica quando o jogador vai mal. E eu acho que tem que elogiar quando o jogador vai bem. E pelo menos essas últimas quatro partidas do Egídio, ele tá atuando muito bem. Passando confiança, passando tranquilidade. Ele não tem nenhum erro defensivo. E vocês vão ver nos números aqui que o Sofascora levantou. Vamos lá, vamos direto pra ele. Nos últimos quatro jogos do Egídio pelo Fluminense, ele tem duas assistências. Sete passes decisivos. Ou seja, passes que poderiam ter sido originados em gol. Ou originaram em gol. Não assistência. O passe pra alguém e esse alguém deu assistência pro gol. Sete passes decisivos. 23% de acerto nos cruzamentos. Aí isso aqui eu faço questão de explicar, tá? Porque quando eu via esses números antigamente, eu falava, pô, 23% de cruzamento? Não é possível. Ele não acerta nem um quarto dos cruzamentos que ele faz. Eu achava esse número horrível. Mas não é, galera. Os melhores laterais esquerdos do mundo, do planeta Terra, não tem um aproveitamento de cruzamento superior a 30%. O máximo que um lateral consegue acertar de cruzamento, o máximo, para os melhores do mundo, é 30%. O Egídio tem um aproveitamento de 23. Então, é sim um bom número de acertos nos cruzamentos, tá? Ele tem 13 desarmes, 6 interceptações, é um número bem legal, 7 cortes, 0 erro defensivo, ou seja, aquela marca que o Egídio tinha deixado na gente, que toda vez que ele errava, originava gol do adversário, ou fazendo pênalti bobo, ou perdendo a bola próximo da área. Nesses últimos 4 jogos, o Egídio não teve nenhum erro defensivo. Nem que originou em gol e nem que não tenha originado em gol, um ataque perigoso do adversário. Nada. Zero. Zero. Padrão, Lucas Claro e Nino, que não erram, tá? Esses são os números dos últimos 4 jogos do Egídio. E a nota dele no sofá score, a nota média, é 7.45. É uma nota bem alta. Só para vocês terem uma ideia, se eu for analisar aqui, todos os jogadores do Fluminense, pouquíssimos terão uma média acima de 7 durante todo o Campeonato Brasileiro. A grande maioria entre 6.85 e 6.98, 99. Claro que tem alguns como Nino, Lucas Claro, entre outros, que tem a média um pouco acima. Mas essa média do Egídio de 7.45 é uma boa média. Ele passou a segurança ali. E para a gente também é bom, galera. Claro que é bom, né? Um jogador atuando bem, vestindo a camisa do Fluminense, é sempre bom. Mas o que eu quero dizer não é isso. É que o Egídio tem contrato até o final do ano. O Danilo Barcelos até o final de 2022. O Fluminense estava tentando a contratação do lateral esquerdo. Mas para a gente contratar um lateral esquerdo, a gente teria que se desfazer de um dos dois. Já que os dois juntos devem ganhar aproximadamente na casa dos 500 mil reais. Os dois salários juntos, tá? Então não tem como o Fluminense manter dois atletas, dois laterais esquerdos pagando esse valor e contratar um terceiro para vir ser titular. Também ganharia nessa faixa. Não de 500 mil, mas 250, 300. A boa fase do Egídio nos dá minimamente a tranquilidade para o pouco dinheiro que o Fluminense tem e poder investir em outros setores na qual necessita de mais urgência. Se ele continuar atuando assim, e não adianta achar que o normal do Egídio era aquilo, galera. Porque querendo ou não, ele é um cara vencedor. Foi campeão por onde passou, foi campeão no Cruzeiro, no Palmeiras. Ele foi super campeão no Palmeiras, no Cruzeiro a mesma coisa. Então se o Egídio minimamente mantiver esse padrão de qualidade que ele está tendo nos últimos quatro jogos, não será problema e poderá ficar na lateral esquerda do Fluminense até o final do ano. Quando chega o final do ano, acabou o contrato, ele segue a vida dele em outro clube e a gente vai tentar aumentar o padrão da nossa lateral esquerda. Mas na minha opinião, para esse ano, para a Libertadores, se Deus quiser, a gente vai disputar a fase de grupos, porque na pré a gente já está. O Fluminense, o Egídio, atuando assim, ele vai dar minimamente a segurança que a gente precisa para o setor defensivo para poder não se preocupar com isso, pensar em outros problemas que a gente tem no elenco. Só fazendo uma ressalva, eu estou destacando muito o setor defensivo do Egídio, né? O poder de marcação, desarme, roubada de bola, mas como vocês viram aqui no vídeo, o mapa de calor preenche toda a lateral esquerda e ele é o jogador com mais assistências dentro do elenco do Fluminense nesse campeonato brasileiro. Então ele é um lateral que defende, mas ataca muito bem também. Pelo menos nessa sequência dos últimos quatro jogos aí. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. deixe aqui nos comentários o que acharam. Um forte abraço. Saudações, tricolor.